Eu tava no Twitter esses dias atrás e vi um post que chamou a minha atenção. Outra Kukri Blue Jam com o pattern top 1 do mundo, dropada, num float muito baixo, um float minimalware. Cara, se fosse Factory News seria história sendo feita, mas assim, não deixa de ser algo histórico, porque faca com pattern top 1 Blue Jam não nasce todo dia. Então eu quis conferir aqui, entender como é que está o mercado das Kukri Blue Jam. Me diz aí, você gostou dessa faca ou não? Cara, pelo que eu vi, o pattern top 1 é o 494 mesmo, indiscutivelmente, ele é o mais top. Então vamos analisar aqui nessa data base que é o CS Float. Quantas Kukri Case Hardnet com o pattern 494 existem atualmente no mundo? E já tem 5, velho! Mano, como assim? A primeira, a mais antiga, eu acho que foi dropada faz uns 2 meses, se eu não me engano. Não, 3 meses atrás, ó. 3 meses atrás, essa daqui foi a primeira Kukri Blue Jam com o pattern top 1 do mundo registrada. Uma Start Track, que é 10 vezes mais rara de acontecer, com o float field tested. Olha só o tamanho desse facão e a quantidade de azul nele. Caralho! Essa animação é legalzinha, né, velho? Mas bom, acaba de ser registrada a outra, que é a top 2 do mundo. Eu achei que era a top 1, mas eu me confundi. Já tem duas em Minimalware, uma acaba de nascer no inventário desse colecionador aqui, que aparentemente, mano, o cara é um colecionador. Ele tem outra Kukri aqui e tem algumas Karambits Case Hardnet também, nada com muita quantidade de azul e tal. Essa outra faca dele tem um backside bastante azul só, mas o playside não. E ele é dono da Kukri. Agora, não sei se foi ele que abriu na caixa ou se ele foi o primeiro que registrou na data base. De qualquer forma, eu vou gerar essa faca aqui dele em game. Kukri. 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 Tô num servidor aqui que me possibilita fazer isso. E ó, vamos dar uma analisada. Tá maluco? Pior que a animaçãozinha dessa faca é muito foda, velho. Olha isso aqui. Que animaçãozinha legal, galera. Bom, minhas sinceras opiniões. Temos ali presente a Scar, a famosa cicatriz que tá presente em diversas facas Blue James. Que tá presente na AK Case Hardnet 661, que é conhecido como AK Scar Pattern, né? Então tem muita gente, muitos colecionadores de skins que gostam dessa cicatriz. Eu acho que é a cicatriz da 661 mesmo, se eu não tô enganado, tá? Mas assim, infelizmente, nem o melhor pattern da Kukri possibilita a lâmina ser 100% azul. Que é algo que os colecionadores de skins Blue James estão atrás. Porque é realmente o ápice do ápice. Você tem uma faca 100% azul, Case Hardnet é muito foda. Em relação ao preço dessa skin, eu não sei exatamente o que o mercado tá praticando de valores. Quando a gente fala de Blue James, a gente quer a Blue James, geralmente, em field tested com float se aproximando pra minimal wear. Ou minimal wear. Factory não é o caso impossível de acontecer, de ser dropada e tals. E com floats altos, digamos assim, mais alto do que field tested. A faca fica com uns pontinhos pretos, meio que indesejáveis. Fica com realmente uma aparência desgastada. Cara, eu gostei dessa faca, velho. Não teria, tá? Já adiantando pra vocês. E acho que o valor dela em minimal wear ficaria pelo menos em 100 mil reais, velho. Nada barata. Pode ser mais, tá? Pode ser mais. E, porra, notícia interessante. Mais uma Kukri Blue James Top 1. Em 3 meses, já foram dropadas 5. Onde que pode dropar essa faca? Agora você deve estar se perguntando, né? Qual caixa que pode fazer você dropar um item hoje tão raro quanto esse daqui? E, bom, galera, é, por enquanto, apenas a nova caixa, né? A Kilowatt Case que a gente vê aqui, ó. Que pode dropar pra gente as skins que eu não recomendo mais ninguém comprar. Que são a K-Inheritance, a M4 Black Lotus. Porque elas estão desvalorizando. E pode dropar as Kukri, obviamente, né? Assim, o que eu penso dessa Kilowatt Case? Cara, ela ficou mais cara recentemente. Então, as pessoas que estavam abrindo uma grande quantidade dela ao mesmo tempo. Tipo assim, comprando mil caixas dessa pra tentar dropar uma Kukri especial, uma Kukri Blue Jane, né? As pessoas que estavam fazendo isso acabaram de se dar um pouco mal. Porque a caixa vai ficar mais cara pra você conseguir fazer isso, né? E isso se dá ao fato de você poder alugar as skins da caixa. Eu falei isso pra vocês algumas vezes aqui no canal. Que essa caixa, ela se tornou um item um pouco melhor. Depois que ela pode simplesmente gerar skins no seu inventário durante 7 dias. Pela bagatela aí do preço de uma chave, que é R$12,69 pra gente, né? Hoje o preço da caixa deve estar variando ainda perto dos R$5,00, tá? Vamos ver se eu tô certo. Exatamente, R$5,38. Mas assim, antes desse update de se alugar skins, a faca já tava sendo vendida a mais ou menos R$5,00. Então também não é como se tivesse mudado muita coisa. Mas e aí, vale a pena ficar abrindo essa caixa em busca da Kukri Case Harned? E eu já adianto pra vocês que não. É uma chance bem baixa, tá? Mesmo tendo sido geradas aí 5 Kukris com o melhor pattern do mundo em 3 meses. Isso tá acontecendo porque ela é uma das caixas que mais estão sendo abertas no momento. Ela tá no rank top 3 aqui de aberturas, tá? A gente teve no mês passado 4 milhões e 400 mil dessas caixas abertas. Ela só perdeu aí pra Revolution Case com 5.3 milhões e pra Dreams and Nightmares com 6.4 milhões. A Dreams and Nightmares é a caixa que a galera mais tá abrindo faz tempo. E outra coisa a se pensar, essa daqui foi a última caixa lançada. Eu acho que é a única caixa que vai dropar Kukris. Eu não acho que a gente vai ter outras caixas que droparão essa faca. Então muito provavelmente essa daqui vai ser a única forma de pegar realmente essa Kukri Blue Jam. Mas eu chuto aí que, cara, vai existir no mínimo, no mínimo, umas 15 Kukris com o pattern top 1 do mundo, tá? Simplesmente porque a caixa só dropa a Kukri. Então, de uma certa forma, é mais fácil conseguir uma Kukri Case Hardened do que você pegar uma outra caixa que dropa 500 facas diferentes. E aí a gente vai pegar uma faca específica, né? Tipo uma caramba de Case Hardened. Então, como investidor, se eu tivesse que dar uma dica pra alguém que me perguntasse se vale ou não vale a pena comprar uma Kukri Blue Jam, independente da quantidade de azul que tem na lâmina, eu falaria pra essa pessoa fugir de Kukri. Porque a quantidade que existe hoje não é nem perto do que a gente vai ter realmente antes dessa caixa se tornar uma caixa rara. Ela vai ser descontinuada. Por último, né, todas as caixas que estão ali no pool ativo, né, de caixas, que são essas daqui e a Snakebite, se eu não me engano, essas caixas por muito e muito tempo vão ficar dropando numa quantidade grande. A gente viu recentemente bots farmando lá caixas, né, as fazendas de bots. É o que mais gera, cara. O que mais gera é caixa. Ah, inclusive, o que você deve ter ficado curioso, quais são as caixas que estão dropando, né, são essas daqui. Essas cinco caixas estão no Prime Drops. Eu me confundi. A Snakebite, ela não tá dropando. Era pra ela ter ficado aqui no pool ativo e a Fracture fazia mais sentido ter saído, mas a Valve faz as coisas do jeito da Valve. Então essas são as cinco caixas que vão continuar gerando uma grande, grande, grande quantidade durante os próximos meses até a gente ter uma nova caixa. E aí eu espero que a Fracture seja descontinuada e caia aqui pro pool de caixas raras. E você, quanto você acha que essa Kukri Blue Jane Top 1 com o menor float de todos e minha maior deve valer? Você acha que eu tô maluco de falar que essa faca vale uns 100 mil? Você acha que tem colecionador que vai pagar isso? Deixa um comentário aí embaixo. Vamos conversar a respeito disso e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou.